Black CDs Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Seu Farley O rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo, mulher Divanar Divanar Mátio danado Essa galera é o quê? H- Lequecidez O rei da qualidade Errar é humano Foi eu que errei O perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Comigo, vai Divanar Mátio danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Deixou sentir você perto de mim Um amor Que vai rever você Divanar Divanar Mátio danado Diz H- Menor 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 Silvarley O rei da selesta Black C- Black C- Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro No cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Vem cerveja aí Vem cerveja aí Vem cerveja aí Silvarley O rei da selesta Black C- Black C- Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Por virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se picar E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que Se o meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro No cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Black C- Black C- A tia Calvão A galera nos paredões Por que é seu certo Bracete Produções Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora vou dar um castigo E agora vou dar um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Por virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se picar Ela é raparigueiro fino Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Tem cerveja aí E tá gelada Vamos comer a mão Vai Naquicidez Naquicidez Pare então cancela Chama Bracete Produções Empurra o rei da seresta Tamo junto Naquicidez Naquicidez Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando Na mesa de plástico E o cachorrinho latido Pedindo o churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Vai Bracete Produções O que é que é isso? Naquicidez Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora Silvarley Vem ser Veja aí E tá gelada Black Cedês Black Cedês O rei da qualidade Silvarley O rei da seresta Vem uma caça pra lembrar Black Cedês Black Cedês Oh 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 E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Tem que ser Veja aí Quantas vezes eu falei Pra que você me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a ração Dessa triste solidão Dessa triste solidão Nessa triste solidão Leque Cidez Silvarley, o rei da seresta Bracete Produções Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Com a vazão Dessa triste solidão Atire com a vazão Leque Cidez Leque Cidez Silvarley, o rei da seresta Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado E eu Nós dois Ninguém mais Comigo vai! Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Tem cerveja E toda vez que eu te vejo Hoje eu fico assim Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você Pra mim Pra mim Não ser só seu namorado Dormir a corda do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Só você e eu Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Isso é amor É amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Valeu, meu parceiro Se o falei Tamo junto É nóis Tamo junto É parceiro Paulo e o da voz Chama na boca Tem cerveja aí Silva Arley O rei da celesta Vem galera apaixonada Não de braço e produções Eu vou chegar falando Na cara que pra mim já deu Que foi bom Enquanto durou Tudo que a gente viveu E aí mamãe O ex falou Você tá de 10 metros Do seu destino Tem cerveja aí E eu tô pronto Para responder Tudo que questiona Se eu enjoei Perdeu a graça Se deixei de te amar A cara da história A história é dois O ex falou O ex chegou O seu destino Leque se diz Leque se diz E não me faltou Forças pra descer Do carro entrar Naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia É quando eu te vejo Só quem tá com a melhor Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na bola, vai! A tia! Tem cerveja aí Leque se diz Leque se diz Bracinho de Produções E eu vou chegar Falando na cara Que pra mim já deu Que foi bom Enquanto adorou Tudo que a gente viveu O ex falou 35 metros do seu destino E eu tô pronto Para responder Tudo que questionar Se eu enjoei Perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo água Esse valor Chegou ao seu destino Marentão abusado E não me faltam Forças pra descer Do carro entrar Naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta De parar Pô, bebê, bebê É o Reina, é esta Tem cerveja aí? Alô Bracinho Produções Show O telefone é fácil De dizer adeus Por telefone Não pode olhar Nos olhos meus Por telefone Você tem coragem De me dizer Tudo isso é bobagem E ainda pedir Pra esquecer Que você já foi minha Por telefone Você não sente A minha dor E me desmonta No jeito De dizer Alô Por telefone Fica fácil Ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Comigo, ó Desculpe Desculpe Mas não desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas não desligar Se você quer mesmo Terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Chama na bola Vem cerveja aí Atira com a mão Pode beber, vai Black Cedez Black Cedez Que que é isso, mamãe? Por telefone Você não sente A minha dor E me desmonta No jeito De dizer Alô O telefone Fica fácil Ser tão dura A ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Vem comigo, ó Desculpe Desculpe Mas não desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas não desligar Se você quer mesmo Terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Black Cedez Black Cedez Atira, covardia Black Cedez Black Cedez Silva Arley O rei da seresta Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Um tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um brita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a tronca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra levar balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo E abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh patent Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uó, oh, 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 oh Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a tronca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ler pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Black Cidês Alô, junto da mídia Estoura o rei da seresta Chama na bola, vai Bracinho Produções Silvarley, o rei da seresta Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe lhe de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Aqui se deu Aqui se deu A tia, covado Tem cerveja aí? O Bracinho Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato, dá sua lista Faço a saudade, sabe lhe de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sente ódio, mas só sente amor Passa o tempo que nunca passou Puxa Big Joe Chama na voz Que que é isso? Black CDs Black CDs É o rei da cereça, menino Chama na voz, vai Tem cerveja aí? Bracinho de produções Alô, Big Joe Simbora! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero ser um amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Black CDs Black CDs Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer vai Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Vem que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Como eu te amo Como eu te amo Black CDs Vem cerveja aí E tá gelado Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Black CDs Black CDs E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Pra galera dos paredões E por o rei da seressa Chama da bota Alô Bracir de Produções Que que é isso mamãe Silva Puxa o ligue de ouro Black CDs Black CDs Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Seu vídeo está acabando Não saia do canal Escolha outro para você curtir mais sucessos do Nordeste Com o pendrive da Saveiro Você está comigo Eu estou contigo E sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Black CDs O rei da qualidade O amor da gente O amor da gente O amor da gente Muito bem Obrigado E também Doce Se